Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou o jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer aí pra vocês partidinha Combando as Luvas Inteligentes com a Double Luva Radiante Galera, esse combo é incrível Confere a gameplay, antes do vídeo não esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Nossa, a gente tá muito doido, é que foi isso? Voltou no próximo vídeo de jogar, multidogo! Cara, se a gente quer que o jogo dure até o 7 e 2, não pode ser prismático Porque prismático, galera, tomou muito dano Ou não, a gente mamou Não, o problema é existir lenda, pô Porque você podia fazer aquela strat durante todos os jogos Tipo, se você, por exemplo Dropei Garen e apareceu algo, mente de item de Pandora Pô, legal! Eu fiz aqui, ó galera, que da hora Eu fiz um Garen 3x, ficou insano Tipo, pica O problema é que você podia fazer isso todo jogo E aí torna o jogo uma merda Porque você podia fazer todo jogo Mas se você fizesse 1 a cada 15 Da hora, tipo, porra A ideia pica, tá ligado? Ó, se quando você tiver Garen, tiver Demacia e tiver Pandora Dá pra fazer, boa Tá ligado? Mas todo jogo você fazia a mesma merda? Mas daí, eu quero isso, né? O que mais? Comprei a loja errada Tá de cena? Nossa, eu tô de cena Ai, cara Sinfonia Prismática é muito troll, chat O jogo vai acabar mó rápido Eu quero isso, agree? Eu quero a Kat também, não? Não vou pegar a Kat, eu acho Isso aqui ganhou um remover Perfeito Porque eu posso buildar a minha cena Eu acho que é esse aqui, véi Não? Masha parece bom pra cena, não? Cara, eu tô pelo meu remover, véi Foda pra caralho E agora? E agora? E agora que eu vou abordar o Google O que quer dizer? O que quer dizer? O Boboge não é horrível Porque eu peguei um dos maiores Do tipo do jogo, né? Panteron é broken, né? Ah, não, foi o Z que eu rodei o armário. Não, não, o TG é bom demais pra não pegar, pô. Porque meu early game é muito mais forte do que com o Rabadon. Não, uma bosta agora, meu round. Aqui é TG no Urgoto. E Brawler. Agui. Por que eu comentei cena sem scoutar o lobby? Mas eu tinha duas cenas, né, se joga não. O que que meu... Tadinho do meu menino. Eu até pegaria o Yasu, o Ed Lorde. O problema foi Yasu, o Ed Lorde com... Sem ter... Ed Lorde. Cartas é horrível o drop, hein, eu acho horrível. Double Rave, hein. Eu slumei essa merda aqui já. Caralho, que merda, véi. Tô puto com esse enemy, cara. Por que que eu não tô assim? Não? Fiquei mais fraco. Provavelmente. Meu bot é minha front, né, não? Todo mundo de abaluga lá adiante. Se meu bot, caixa mais uma. Me dá uma legal. Eu vou pegar a cena de chosen aqui, ó. Você liga. Tá, já identifiquei o que eu quero. Mas passar é quase impossível. Canalhas. Cara, AP num par de rugote. Gostei, véi. Isto 3. Era a cena que eu queria, né, mas enfim. Ou eu faço pistola, assim, né. Isso aqui é decente, véi, não. Mas eu não tenho outro superfã. É melhor dar level e... E pegar um outro boneco, eu acho. Cara, eu vim ganhar o jogo e tem que ser no 7-2 com a chance. Oh, no. Não tem como eu ganhar um upgrade, não, rapaziada. Tipo assim, vai 2. Aceita uma cena 2 também. Ou inclusive, pode ser Kayle Gamer, né. Vai que vem Kayle Chosen no próximo round. Eu viro Kayle na hora. Vocês concordam aqui que a gente tá pobre para um caralho. Level 6, 10 de gold. Level up, né. Tá. Eu já posso vender meu time, né. Tipo, já perdi o round. Tá. Se eu ganhar esse round é porque Double Luva Radiante é ultra broken, pô. Double Luva Radiante é ultra broken. Eu ganhei de um cara level 6, pô. Porra, tipo assim, eu não posso comprar isso aqui, véi. Eu não vou jogar de TF nem fudendo, véi. Essa loja foi muito disco, né, véi. Caralho, será que eu não pego? Tô a fim de pegar, hein. Sei lá, acho que... Foi um crime. Puta que pariu! Peraí, peraí. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Ninguém viu. Ninguém viu o que eu fiz lá atrás, véi. Se eu vendi... Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro, cara. Vocês não podem me cobrar. Eu não me lembro. Eu não lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro, cara. De ter comprado um TF e um Gragas 2. Vocês lembram? Eu não lembro. Eu aceito nem a cena 2. Caralho, eu vendi uma cena. Voltou duas, pô. Pô, mas vamos ser honestos, pô. Vamos ser honestos. Se eu pego aquele TF. A gente não tá 8, pô. E a gente não tem grana pra jogar no level 8, tá ligado? Tipo, como que eu ia subir level 8 daqui? Não, então. Eu ia buildar pistola aí em seguintes e ia tentar estrecar infinito. Mas na hora que apareceu a cena 2, era a melhor cena, véi. Pô, isso aqui não combina com cena... Red e Guinsoo. Eu não quero isso. Porra, velho. Eu queria um argument de bode. Por que você tá me dando um argument de item? Você quer me enlouquecer? Todas as minhas opções foram argument de item, seu imbecil. Filha da puta! Joguei pra caralho. Vamos. Puta merda, eu sou o melhor do mundo nessa porra. Vamos. Próximo round, isso aqui vai ficar infame. Finalmente. Merecidamente, cara. Merecidamente. Pum. Finalmente, cara. Ei, por que você tem cenas? Canalha. Esse cara vai bater level 10 no 4-1. Eu não passei no churro de evidente. Quinto que eu vou atar 3 almas de uma vez. Meu Deus, era muito nojento, véi. Caralho, nem me lembro uma coisa dessa, pô. E aí, esse 1 milhão de dólares aqui? É o que tem pra hoje, não é não? Cadê minha cena? Então, chat. Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu não tô de área em Warrior, não? Não, né? Primeiro que pra jogar de área em Warrior... Não, não, não tô não, não tô não. Eu não tô não. Eu não tô não. E, inclusive, eu vou vender minha Nico, véi. Depois eu vou ficar chorando que eu tenho Nico 1, vou. Quando eu ficar chorando porque eu não tenho Nico, pode me cobrar. Aí eu vou ficar... Eu vou falar porque eu acho que eu não posso jogar de área em Warrior. Porque área em Chosen é horrível. E o meu carry tem que usar isso aqui. Sendo que meu carry foi o Chosen, eu não vou ter como usar isso nele. Malhas, véi. Pegaram minha aluva. Ah, eu vou aceitar a Akali, agree. Eu não aceito a Senna, não. Foda-se. Os dois deles são ruins. Uh, caralho. Antes eu tivesse que pegar Senna. Cara, e aí, véi? Não, eu tenho que comprar a Paz de Akali, pô. Não? Eu não tenho... Eu não posso comprar a Paz de Akali. Low Hall Gamer. E a Akali aqui, never. Foda-se. Duva na Akali. Né. Cara, se eu não stricar com esse Rugot 2, eu não vou ver o que tá acabado, pô. Inclusive, por que eu não desci a VAR aí pra ganhar a Moshar? Voltou, amém. Opa, amém. Cara. Acho que a Akali é pior do que o 400 não vai... Por favor, ganha esse round. Beleza, ganhamos. Tudo sob controle. Stat de String. Eu sou o melhor do mundo nessa porra, tá? Alguém é High Horror, tanto quanto eu ali. Vocês viram? Ouça a minha música e dança a luz da lua. E aí? Red. Damos a luva! Porra, jogo muito. Cara, uma Senna Chosen, por favor. Senna. Senna. Caralho. Senna. 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 Merda! Esse Red era nela, caralho. Não? Não, né? Era sim, pô. Não. Que nem dois. Ah, tá tudo bem, velho. Quem que vai segurar o Red? Red vai na Kiana, mas a Kiana aplica o Red igual... Cyber de Mana pra caralho, não é não? Um bilhão de itens? Binário horrível aqui. E aí? Cyber de Mana ou cura perversa? Acho que é cura perversa, velho. Cyber de vida. É isso aqui, né, Green? Double Luva, Ari. Foda ter um Red na Bag. Double Luva Canin, ever! Ok. Tipo, um cannon Com um trilhão de vida Tá ligado? Ele vai tankar legal, pô Eu não vou roletar não, velho Isso aqui não pode estar na primeira linha Tipo assim, mano, o Kenny tem 3k de HP, pô Insano, velho Aí eu pego uma centelha pro Echo, eu acho Parabéns pela sua Kiana, amigo Crack Achei até que ele tinha devolvo inteligente pra rodar esses itens Mas tudo bem Opa Toma 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 Esse cara tem lendária de chove, hein Tá, level 10 Que item, eu quero mesmo luva? Eu não quero mais double luva não, tá bom, 3 Acho que é Gota aqui Gota faz blue pra Ary Faz, o que mais? Blue que Ana Hoje Porra, eu achei que eu tava de Catarina por um muito tempo Vale 2 Cadê esses itens? Nossa, brother, é sério, esse combo aqui é no Egito, velho É sério Eu aceito Bardo 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 Bardo, Bardo, Bardo O Bardo nem tirou o vidro da minha Kali, pô Bardo Toma Cadê minha Kiana, eu acho Se imagina se eu te filmar, eu vou mentir esse jogo de dados Mas eu acho que não precisa, pô Tipo, é melhor meus bonecos ter vida Cara, 11 de streak Mas é que eu confio na Kali, tá ligado? Tipo, eu acho que eu ganho Tá ligado? Mesmo de cena 2 Porque aqui é a Kali Jif E eu ganho Se eu perder isso aqui, acabou o mundo, né? Cara tá de Nami com os itens Ô, por que que esse cara tá de Nami no level 8, pô? Não dá pra vender pelo TF, não? É que com cada round que passa, esse cara fica maior, né? Dá tempo dele bater as lendárias Eu posso cair com ele a partir de agora, já Xavid Eu tenho que matar ele logo Isso quer dizer que eu preciso zerar o gold Fudei eu bater o Jin 2 Agora eu não ganho mais dele Eu sei que ele tá indo 9 Mas ele devia ter trocado no 8 o boneco, eu acho Tem um cara indo quase a Z3 aqui, véi E aí, eu quero o quê? Limiar aqui, ano da hora Chojin, Ari Precisava bater a minha cena, chat Lucien Ei, peraí, galera Peraí, peraí Calma lá Calma lá Calma lá, calma lá Calma lá, pô Calma lá, chat Torcedores, calma Pô, é foda Eu tô enfrentando esse cara de gigantrolho De Jin 2 E eu de cena 2, pô Fui assaltado, né? Como sempre Bom, tudo bem E agora? Level Ari Essa cara, ele vai pro 3 Tipo, eu não tenho o 6 no True Damage, né? Segurar o Yasuo Mas eu não sei, véi Tipo, eu sei que eu passei Yasuo Mas tipo, eu vou descer Acho que essa é a melhor que a Ari Mas tudo bem Vai vir uma espátula ATD no carrossel, galera Tá tudo bem Se bem que se vir uma espátula ATD no carrossel Esse cara pega, né? Pô, esse cara ganhou o jogo, véi So sad Acho que eu tenho que segurar a Kali E oito e morrer no oito, véi Deixa eu vender a Ari, by the way Nossa, mano A minha Kali com esses itens é muito insana, véi Eu não preciso marcar a EZ mais O cara morreu Tem espátula tudo Menos espátula TD Acho que já é se Lucian faz mais Pô, a gente já perdeu a tip Porque é igual eu falei Love de full prismático Não tem como você bater essa tip aí Do round 7-2 O jogo acaba muito rápido, pô Tipo, por mais que eu ganhe o jogo Eu não ganho o jogo no 7-2 Nossa, minha Kali E aí? Cara, eu acho que eu tenho que tankar, véi Pra eu ganhar lá desse cara É a Kali 3, pô Não Esse cara tá indo mal, véi Os dois caras têm DIN 2, pô Pô, peraí Por que esse cara tá level 8 de DIN 2, véi Ele é o melhor do mundo Nico superior Mas doidinho anyway, né De todo jeito ele achou doidinho Porra, era pra eu estar indo 9 Mas eu estou indo 8, pô WTF, véi E aí? 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 e dá para fazer o que ainda tem duas acalhe-2 a nossa amassada e aí eu vou cair com esse cara agora cair com o bot dele vou cair com ele agora esse que é foda e eu vou cair com outro tem que zerar velho E aí E aí e isso tem que ser mais forte não tem para duas acalhe-2 com os itens do Lúcia é melhor do que o Lúcia vai agir e E aí 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 eu escamei legal top 2 velho eu aceito escamei muito o cara pegou o cara duas vezes obrigado 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 parabéns macho dog obrigado eu sozinho desci o mosh dog ai love you vai cara vai cara Não, Akari no Indie, não. Minha, o Lúcia, o Lúcia. PNT. Kianinha? Kianinha, Never? Ah, cara. Que bosta, velho. Never, Kiana. Três na cara da minha loja. Eu peguei isso aqui, mas nem é útil, né? O resto também era inútil. Ele não mexeu o posicionamento, velho. Cara, ele falou GG. Ele falou GG, galera. Vamos! Vamos, Akari, vamos! Caralho, é esse Lawai aí, velho. É a melhor Lawai do mundo, porra. Que porra é essa? Não! Meu Deus! Ganhamos, porra! GG, caralho! GG! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.